Quando se fala sobre essa questão de composição de custos e como você trabalha isso com os seus fornecedores, a gente precisa lembrar fundamentalmente da declaração que está na Constituição Federal, o artigo 37, no CAPT, na cabeça do artigo, que diz que um princípio da administração pública federal é o princípio da eficiência. Significa que todo administrador público tem a obrigação, obrigação de fazer o seu operacional rodar com a melhor eficiência possível, obviamente, sem implicar a perda, a desarmonização com outros critérios, outros princípios da administração. Então, ou seja, não é eficiência a todo custo, mas preservados os demais princípios, a eficiência precisa ser permanentemente buscada. Isto significa, existe oportunidade de redução de custos dos contratos contraídos pela administração pública? Se sim, então o administrador está obrigado, não é opcional, está obrigado a perseguir essa meta de redução de custos? Sim. E, na verdade, isso pode parecer ruim sob certo aspecto, que parece que o mercado fica, então, prejudicado, ou numa relação meio desequilibrada, mas no fundo, e ao fim de tudo, o objetivo é que nós tenhamos mais resultado para a população brasileira, para a sociedade brasileira, com o mesmo volume de impostos, ou, quiçá, um dia com menos impostos. Nós somos de uso intensivo, de mão de obra, nós nos beneficiamos com a redução tributária sobre os valores da folha. Nesse sentido, e preocupado com esse aspecto, ao fazer uma modificação, que estamos fazendo hoje com o Ministério da Fazenda, acompanhado pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas, nós estamos definindo serviços que são serviços considerados estratégicos e serviços que são considerados serviços comuns. E todo o nosso desenvolvimento é serviço comum. Portanto, nós devemos, sim, apresentar reduções de custos, porque são intensivos em mão de obra. Então, a gente tem esse aspecto com os nossos fornecedores, um pouco menos intenso, em função de não ter um uso muito grande de mão de obra, pelo menos nacional. E o nosso serviço, sim, nos preocupamos em separar o que é os serviços que são intensos em mão de obra, especialmente desenvolvimento, e aqueles que são operacionais da nossa planta, esses, sim, caindo no mundo do estratégico. Então, é dessa forma que a gente tem lidado com esse aspecto aí da desoneração da folha de pagamento. A Dataprev já faz alguns anos que vem adotando uma postura bastante agressiva na negociação com os nossos fornecedores. Então, o processo de negociação é permanente, mas não tem sido a nossa prática, a não ser nos momentos previstos nos contratos, de chamar de maneira extemporânea para a negociação. Nós temos obtido reduções muito significativas na aquisição e excelentes condições também de pagamento ao longo do processo. Então, essa discussão, ela está diluída dentro desse processo, porque, conforme o Amazonas explicou, a estrutura das empresas são bastante semelhantes e nós também não terceirizamos o nosso desenvolvimento, que seria a principal incidência, como foi explicado. Então, se há desequilíbrios no contrato e esses desequilíbrios já são alvo da nossa atuação, claro que esse argumento pode vir à baila, pode ser utilizado. Por enquanto, não houve nenhuma renegociação explícita a partir da desoneração. Isso é claro, se persistir, porque quando a gente fala de desoneração, nós temos que lembrar que, por um período temporário, que obviamente há apostas nesse sentido, mas, por enquanto, são apostas.